Esses são os 10 melhores investimentos do momento, com liquidez diária, rendendo mais do que o Tesouro Selic. Ó, alguns muito mais, chegando a 220% do CDI e mesmo assim super seguros, que é o que a gente gosta, né? E ainda fizemos um tabelão mostrando quanto que rende mil reais em cada opção, pra você printar e guardar pra consultar a hora que você quiser, mesmo se a Selic cair como estão querendo aí. Eu sou o César de Esperantio. Eu sou eu, Fordelone, e nós somos o Canal EconoIC, a tradução da economia e dos investimentos. O melhor investimento que você pode fazer agora é se inscrever aqui no canal se você ainda não conhecia a gente. O Canal Eaker Raiz já tá acostumado e inscrito por aqui, porque a gente tem 3 vídeos novos toda semana, além das lives, dos vídeos curtos. Tem vídeo quase todo dia, cheio de dicas de investimento seguro e rentável. Toda segunda e quinta, às 5 da tarde, tem vídeo que nem esse, onde a gente te ensina a investir na prática. Nessa semana, por exemplo, a gente contou como é que você faz pra juntar 5 mil reais em um anozinho no Tesouro Selic. Dica bônus pra aprender a investir mais rápido é deixar seu like nesse vídeo. O YouTube vai perceber que tipo de vídeo que você quer assistir e começa a recomendar mais vídeos de investimento, inclusive de outros canais muito legais. Então, deixa seu like aí que isso ainda ajuda a gente. Partiu ver os 10 melhores investimentos com liquidez diária do momento? E aí, investidor? Sussa! Bora tacar mais um vídeo que eu tô animado pra mostrar os 10 melhores investimentos do momento com liquidez diária. E eu já queria aproveitar essa discussão de que a Selic cai, a Selic não cai, pressão de um lado pra derrubar a taxa de juros. E, ô, o que você acha que vai acontecer com a Selic nesse ano? Ah, tá todo mundo achando que vai cair, né, Cezita? A projeção do Focus, que a última que saiu, pelo menos enquanto a gente tava gravando esse vídeo, tava falando em 12,5%. Antes, tava achando que a Selic ia cair pra 12,75% no fim de 2023. Enfim, ninguém sabe cravar o certo quanto que vai ser a Selic, mas todo mundo tá achando que vai cair. E o que você acha que vai acontecer com a Selic até o fim do ano? Você acha que ela sobe, que ela fica como tá ou ela cai? Deixa seu voto aqui embaixo pra gente trocar essa ideia e ver se o bicho pega nos comentários. Partiu entender, então, quais são os 10 melhores investimentos com a caída da Selic, começando pelo nosso queridinho aqui do canal, que é o Tesouro Selic. Pra comparar esses 10 investimentos que a gente vai listar agora, a gente vai preencher junto uma tabelinha. Então, segue com a gente. Pra começo de conversa, o que é o Tesouro Selic? Ele é um investimento de renda fixa, onde você tá emprestando dinheiro pro governo e é considerado o investimento mais seguro do Brasil, justamente porque a sua grana vai para o Tesouro Direto. Ou seja, você tá emprestando dinheiro pro governo se financiar, usar o seu dinheiro pra construir estrada, construir hospital, usar como ele quiser. O Tesouro Selic rende a taxa básica de juros, a própria Selic, mais um pequeno bonuzinho de 0,0 alguma coisa. Uma vez que você investe no Tesouro Selic, o bonuzinho não muda. Se você investiu no Tesouro Selic mais 0,2, esse bonuzinho vai ser isso até o final, até o vencimento. Mas a Selic, essa sim, essa muda. Se a Selic de fato cair, como os economistas estão projetando, o Tesouro Selic tende a pagar um pouquinho menos porque ele acompanha o movimento da taxa Selic. Pelo contrário, se a Selic sobe, o Tesouro Selic paga cada vez mais, mas ele não chega a ficar negativo. A rentabilidade só fica maior ou menor, dependendo de quanto que tá a Selic. O rendimento é automático no Tesouro Selic? Infelizmente, não. Você tem que investir, você tem que transferir o dinheiro pra corretora e de ir lá fazer o investimento lá pela tela da corretora, pelo aplicativo ou pelo site do Tesouro Direto, mas escolher o Tesouro Selic pra investir sua grana. Só que aí, depois que sua grana estiver investida, você não precisa fazer mais nada. Todo dia você vai ver a sua grana rendendo um pouquinho, o rendimento acaba virando automático a partir daí. O investimento mínimo não é tão mínimo assim, porque hoje em dia ele é de R$130,00. Quando você compara aí com CDBs, com outras coisas que a gente vai falar por aí, você vai ver que não é tão mínimo, mas ainda assim é bem acessível. A garantia é o próprio Tesouro Direto, ou seja, o governo. A grande preocupação de quem investe em renda fixa é tomar um calote. Só que nesse caso você está protegido pelo governo, que no limite poderia até imprimir dinheiro pra devolver a sua grana lá na frente no vencimento. Pra você ter uma ideia de quanto que está rendendo o Tesouro Selic, se você aplicasse R$1.000,00, daqui a um ano você conseguiria resgatar R$1.114,00. Já levando em consideração a Selic atual, que está em 3,65% ao ano, e descontando o imposto de renda, que nesse caso é de 17,5%, porque você vai sacar daqui a um ano. Na renda fixa, o imposto de renda é regressivo, ele vai caindo com o tempo, mas isso nem é conversa pra esse vídeo de hoje. Segunda opção que você pode também investir sua grana com liquidez diária, que são todas aqui dessa lista, é o Banco IT, que é uma conta digital lá do Itaú. Na prática, na hora que você bota sua grana lá na sua conta do IT, eles vão investir no Tesouro Direto. Então eles não têm proteção do FGC, mas estão investindo no Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil. Então já é um nível de proteção bem bacana. Ele vai render 100% do CDI, e qualquer investimento que você vê rendendo 100% do CDI, significa que ele vai render igualzinho ao nível da Selic. Enquanto a gente está gravando esse vídeo, a Selic está em 13,75% ao ano, mas essa é a Selic meta. A Selic efetiva sempre é 0,1 ponto percentual abaixo, ou seja, está rendendo 13,65% ao ano, e 100% do CDI é exatamente esses 13,65% ao ano. Botou na grana do IT, já rende automaticamente, não precisa esquentar a cabeça, e com um centavinho você já está com a sua grana rendendo, não precisa dos 130% do Tesouro Selic, não. Colocando mil reais uma única vez no IT, um ano depois você ia ter 1.106%. Reparou que dá menos que no Tesouro Selic, apesar dele nem ter o bônus acima da Selic que o Tesouro tem. Isso porque no IT, o desconto do imposto de renda sempre é na líquida máxima, independente do tempo que você deixar a grana investida. Nesse caso, 22 mil por cento sobre o que rendeu, então seus mil reais vão render um pouco menos do que lá no Tesouro Selic. Outra opção de liquidez diária para você botar a sua grana é o Nubank, o nosso roxinho. O Nubank é uma conta digital e se você deixa a sua grana lá investida, ela vai ser direcionada para um RDB. É quase uma sopa de letrinhas, mas é a mesma coisa, bem parecido com o CDB que talvez você conheça. Se você está investindo na conta digital do Nubank, na prática, você está emprestando dinheiro para o Nubank, que vai rentabilizar essa grana em 100% do CDI. O que isso significa? O CDI é como se fosse o irmãozinho da Selic. A Selic é a taxa básica de juros da economia, se ela sobe, o CDI sobe junto, se ela cai, o CDI também cai. Ele sempre está acompanhando o Selic. Render 100% do CDI significa que vai render exatamente a taxa do CDI. Se você vê lá no jornal que o CDI caiu para 13,5%, para 13%, é essa rentabilidade da sua conta digital. O rendimento na Nuconta é automática, mas só depois de 30 dias. Antes de 30 dias, se você fizer algum saque, você abre mão da rentabilidade. Mas se você esperar os 30 dias, não é que a partir dali vai render. Você ganha o proporcional aos 30 dias e a grana segue rendendo se você deixar o dinheiro parado por lá. Com um centavinho você já consegue investir, então é mega acessível para todo investidor. E esse dinheiro que está investido lá é protegido pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito. R$ 1.000 aplicados na Nuconta daqui a um ano teriam virado R$ 1.113, de acordo com a Selic atual. No fim do dia, a Nuconta acaba sendo parecida com várias outras contas digitais que a gente nem vai citar hoje. Tem o Banco Inter, tem o Mercado Pago, o PagBank. Todos têm liquidez diária, mas alguns rendem só uma vez por mês. Enfim, hoje a gente não vai entrar em outras contas digitais, a gente só colocou na nossa tabela num ponto. Cara, e além dessas contas digitais, tem muito, mas muito investimento a mais por aí. Se você pesquisar na tela da corretora, você fica até meio perdido. E para não te deixar perdidão, a gente fez um outro vídeo muito legal que está aqui em cima, onde a gente compara o Tesouro Selic, um CDB de 100% do CDI, e uma LCI que rende IPCA mais 6%. Confere aqui em cima que está a resposta linda. A gente ter disponibilizado uma planilha grátis para você colocar a rentabilidade que você encontrar aí na sua corretora e comparar da sua casa qual que é o melhor investimento no seu caso. Esse vídeo está dentro da playlist de Tesouro Direto e Renda Fixa, onde você pode encontrar milhares de vídeos para você ver aí da sua casa e entender cada vez mais como é que funciona a renda fixa. Outro investimento com liquidez diária que vale a pena você ficar de olho aí, independente da Selic cair, subir, ficar como está, é o PicPay, que também é uma conta digital. E na hora que você investe lá, você vai estar aplicando num CDB. Basicamente é a mesma coisa que o Tesouro Direto, só que em vez de você emprestar para o governo, você está emprestando para o próprio banco, como a Ioiô explicou agora há pouco. A rentabilidade vai ser de 102% do CDI, por enquanto é o que mais rende até agora nessa lista, e o rendimento é automático, mas você precisa ativar o rendimento pela primeira vez. Se você só colocar a grana na conta, ele não começa a render, ativou o rendimento, a grana parada na conta vai começar a render automático. Para aplicar sua grana também é bem acessível, com só um realzinho você já começa a investir, e como qualquer CDB, conta com a garantia do FGC até 250 mil reais. Se o PicPay falir, você tiver até essa grana lá, o FGC vai devolver tudo isso para você. Com mil reais, um ano depois ia virar 1.115 no seu bolso. Reparou que por enquanto é o que mais rendeu até aqui. Por enquanto não é, Cezita, porque agora tem o quinto investimento dessa lista, que é o Banco RCI. É um banco digital, e o dinheiro que você colocar lá vai ser direcionado para um CDB. Você está emprestando seu dinheiro para o próprio Banco RCI. A grana que você deixa lá rende 103% do CDI, mas presta atenção que você tem que investir, não é só transferir não, você tem que optar por investir no CDB. O investimento mínimo é de 50 reais, e tem garantia do FGC, porque o seu dinheiro, lembra, está no CDB. Colocando mil reais, daqui a um ano você teria 1.116 reais. Lógico que tem investimento rendendo muito mais do que isso, sim, só que sem liquidez diária. Alguns estão chegando a pagar 20% ao ano, e além de não ter liquidez diária, é para que é um pouquinho mais experiente no mundo dos investimentos, porque eles não contam com FGC, com a proteção de até 250 mil. Vamos olhar nesse investimento aqui, que vence daqui a um ano e meio. Você vai receber daqui até lá, todo mês, um pedacinho da rentabilidade, que vai ser de 100% do CDI, mais 7% pré-fixado. Com a Selic atual, isso seria equivalente a mais de 20% ao ano, o que dá 159% do CDI. Cara, é muito mais do que qualquer outra conta, apesar de não ser comparável, por não ter liquidez, não contar com FGC. Nessa simulação, com 500 reais, que é a aplicação mínima, você ia ter recebido lá no final o total de 577. Se ficou interessado nesse investimento da INCO, dá uma olhada no link que a gente deixou na descrição, porque se você usar o código EconoIC, você vai ganhar mais 1% de rentabilidade bônus, por ser um EconoIC a raiz. Sexto investimento com liquidez diária, entre os melhores do momento, é do C6 Bank, que é um banco e uma corretora com conta global. Dá para você ter grana em dólar, em euro, e usar ela fora do país é um diferencial. A rentabilidade é de 104% do CDI, o que subiu bastante, porque antes era 102%. E sua grana vai para um CDB, contando com o nível de proteção do FGC, tudo aquilo que você já conhece, mas não é automático, não é criar a conta lá no C6 e transferir, que já começa a render. Você tem que ir lá e investir no CDB de liquidez diária com pelo menos 20 reais. Colocando mil conto, isso ia virar 1117 depois de um ano líquido, descontando imposto, tudo direitinho. Sétimo investimento é o CDB do PagBank, então já está dando a letra, já vão preencher aí que é um CDB, você está emprestando dinheiro para o PagBank. Se você aplica nesse CDB do PagBank, você vai ter uma rentabilidade de 106% do CDI. Antes era um pouquinho melhor, 107%, mas 106% do CDI é rentabilidade para ninguém botar defeito. O rendimento não é automático, você vai transferir o dinheiro lá para o PagBank, de lá escolher especificamente esse CDB que está rendendo isso aí. O investimento mínimo é de um realzinho, bem baixinho, por ser um CDB tem proteção da FG100 até 250 mil reais caso o PagBank tenha algum problema financeiro e se você colocar mil conto, daqui a um ano você conseguiria sacar 1119. Oitava posição entre os 10 melhores investimentos com liquidez diária do momento, tá o Sofisa Direto, que é tanto um banco como uma corretora. O seu dinheiro aplicado nessa opção que a gente vai mostrar é um CDB e, portanto, vai para o banco usar como quiser. Está rendendo incríveis 110% CDI e, pasme, tem investimento rendendo mais do que isso nessa lista e não tem o rendimento automático assim que você transfere. Tem que ir lá, escolher essa opção e aí começa a render todo dia. Só precisa de um real para começar, conta com proteção do FGC até 250 mil e mil conto aplicado uma única vez, depois de um ano ia virar 1.124. Se você investir todo mês, pode apostar que vai virar muito mais. A nona posição é o CDB do Banco Paulista, então você está emprestando dinheiro para o banco e a sua grana vai ser direcionada para o CDB. Rende 114% do CDI, mais do que na opção anterior, só que o rendimento, de novo, não é automático. Você tem que transferir o dinheiro para o Banco Paulista e escolher esse CDB que rende 114% do CDI, beleza? Com um realzinho você já investe, tem proteção do FGC e colocando mil conto, daqui a um ano você teria 1.128. É um pouquinho mais do que você teria nas outras opções que a gente falou até aqui, mas calma que ainda tem a décima posição. Até agora a gente falou de muito CDB de banco e o grande risco quando você empresta seu dinheiro para uma instituição financeira é se a instituição te dá calote. Mesmo que tenha proteção do FGC, ninguém quer ter o trabalho de ficar esperando o FGC te pagar de volta. Demora pouco, tipo 30 dias, 60 dias, mas ninguém quer correr esse risco. Então a nossa dica bônus é você dar uma olhada no site do Banco Data para ver se vale a pena mesmo investir, como é que está o nível de risco desses bancos que a gente está falando até aqui. O Banco Paulista especificamente está com índice de Basileia de 11,8%. O mínimo que o Banco Central exige para considerar uma instituição saudável é que o índice de Basileia fique em 11%. Se a instituição ficar com índice abaixo disso, aí ela decreta falência. Mas o que significa esse índice Basileia? Cada R$ 100,00 emprestados pelo Banco Paulista, eles têm R$ 11,80 de patrimônio, já que o índice Basileia é de 11,8%. Ou seja, do valor que é emprestado, quanto que eles têm de garantia do próprio patrimônio. Além disso, o Banco Data te mostra qual que é o índice de imobilização. No caso do Banco Paulista, ele está em 1,4%. O máximo que o BC exige que as instituições financeiras tenham é de 50%. Traduzindo, a cada R$ 100,00 de patrimônio do Banco Paulista, R$ 1,40 está em bens sem liquidez. Se o Banco Paulista tivesse algum problema financeiro e tivesse que se desfazer do patrimônio, só R$ 1,00 e pouquinho estaria em bens sem liquidez, ele teria um pouquinho mais de dificuldade de vender. O resto do patrimônio está em investimentos ou em bens que ele consegue vender bem rapidamente. Você também pode ver se o banco apresentou lucro. No caso do Banco Paulista, ele teve lucro tanto em 2021 quanto em 2022. Caso você vá optar por CDBs para deixar sua reserva de emergência ou mesmo para investir, a nossa recomendação é que sempre você diversifique seus investimentos. Não coloca os ovos numa mesma cesta, porque tudo bem, é tudo protegido ali pelo FGC, mas ninguém quer acionar essa garantia. Aqui nessa lista a gente está falando muito de rentabilidade, mas se você for investir em CDB, é sempre importante seguir aquele conselho clássico. Diversifica seus investimentos, porque caso o FGC seja acionado, é pouco provável que todos os seus CDBs sejam acionados ao mesmo tempo e se você precisar da grana, você vai ter de onde tirar. Antes da gente revelar a nossa décima posição desse ranking aqui dos investimentos de liquidez diária, você não se esqueceu de deixar sua opinião aqui embaixo. Até o fim do ano, para onde vai a Selic? Será que a taxa de juros sobe, fica igual, cai? Deixa aqui seu comentário que a gente está de olho. Na décima posição aqui da lista, tem um investimento hiper polêmico que os econoikers estavam me cobrando, porque está rendendo demais. Aliás, já vou adiantar, é o melhor rendimento até agora, que é o do 99Pay, que não é um CDB, não é um tesouro Selic, é uma carteira do próprio aplicativo 99. Esse que você chama, tipo, um Uber mesmo. A sua grana vai para a própria 99, usar quanto ela quiser, e a grana que você botar na carteira digital vai render 220% do CDI para os primeiros 500 reais, ou para o saldo de até 500 reais. O que tiver acima disso vai render 100% do CDI, o rendimento é automático. Botou lá, já começa a render, a partir de um centavinho já tem essa rentabilidade, tá? Não precisa de 10 reais, 100 reais, nada disso. Só que não tem garantia nenhuma. Se o aplicativo 99, que hoje é de propriedade de chineses, resolver sair do Brasil, resolver não te pagar, não pode recorrer ao FGC, não pode reclamar lá no Tesouro Direto, não tem garantia. A gente fez as contas aqui, aplicando mil reais, porque os primeiros 500 vão render 220%, e dali para frente 100% do CDI. Com mil contos, isso já virá, depois de um ano, 1.218. Eles têm alguns diferenciais, porque eles não cobram imposto de renda, não têm cobrança de OF nos primeiros 30 dias, e rendem todo dia, não é só dia útil, que nem todos os outros investimentos. Então, todo dia, você vai ver sua grana crescendo um pouquinho, com liquidez, inclusive aos finais de semana. Eu, particularmente, não deixaria minha reserva de emergência num negócio que não conta com proteção do FGC, que eu acho que não é negócio. A gente tem que contar com esse nível de proteção, que está aí disponível para a gente. Por que a gente vai abrir mão disso? Por conta de uma rentabilidade um pouco maior para os primeiros 500 reais? Olha, eu não deixaria minha grana aí, a não ser que fosse só um pouquinho para aumentar a rentabilidade, para testar a plataforma. Eu sei que muita gente usa, eu não sei se é o seu caso, mas para a reserva de emergência, não está na minha lista. Se você quer a opção sem imposto de renda, que vai aumentar a sua rentabilidade, tem LCI, tem LCA, a gente fez um vídeo de como juntar 100 mil reais nesses investimentos que não cobram imposto e conta com proteção do FGC. Está nesse vídeo aqui em cima, que aliás faz parte de uma série que a gente ensinou em 12 vídeos, como chegar em 100 mil em vários investimentos diferentes. Aqui embaixo, a gente fez um aulão ao vivo discutindo com os membros aqui do canal, quais são as melhores corretoras de 2023. Só não vai embora sem antes se inscrever aqui no canal para continuar trocando ideia com a gente por aqui.